A manifestação reuniu vários ciclistas no Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna. Eles torcem pela recuperação do amigo Eduardo Miresk, de 39 anos, atropelado por um carro de luxo na BR-153, em Aparecida de Goiânia, no dia 24 de março. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos pelo Miresk, hein! Mas também cobram justiça para que o engenheiro agrônomo Michel Douglas Rodrigues Henrique Prado Chagas, de 24 anos, condutor da BMW, responda pelo atropelamento. Infelizmente, estamos com um amigo há 10 dias na UTI, lutando pela vida. A gente não sabe se ele vai voltar ou não. Por uma imprudência de um motorista que assumiu todos os riscos, toda a responsabilidade, andando com a carteira vencida, cansado de trabalho, verando noite na casa dos outros, pegando o volante e, de uma forma, com toda a responsabilidade, atrapalhando um ciclista que representa a cidade, um campeão goiano, e joga ele 30 metros e acaba com a vida do cara. Então, o que a gente pede é que isso não passe impune. Bruno estava junto com Eduardo no dia do acidente e lembra dos detalhes como tudo aconteceu. Eu fui arremessado pela lateral, assim, e o que eu me lembro, a hora que eu me dei por mim, eu já estava na grama, já, a hora que eu vi, vi que não tinha quebrado nada, perna, braço, nem nada, olhei para o lado, vi o Eduardo lá na frente, uns 10, 15 metros à frente de mim, caído, e aí eu consegui me levantar, fui até o Eduardo, vi que ele estava sangrando muito, nisso a testemunha já estava chamando o SAMU, o Corpo de Bombeiro, foram muito rápido, eu acho que, graças a Deus, isso aí ajudou bastante, e o cara, a hora que eu vi o cara, ele já estava saindo do local sem prestar nenhum tipo de socorro. O laudo da Polícia Rodoviária Federal apontou que o motorista do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e fugiu sem prestar socorro, e que saiu da pista esquerda para o lado direito, invadiu o acostamento e bateu nos ciclistas. Eduardo precisou ser resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros, e atualmente está sedado em estado grave no Hospital Estadual de Urgências de Goiás, o UU. O Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna, é considerado hoje o único local seguro para que os ciclistas possam pedalar. Mas aqui eles têm dias e horários específicos para fazer a prática esportiva. Por exemplo, quando acontece um evento de automobilismo, eles não podem utilizar a pista. A saída é pedalar nas rodovias ou pelas ruas da cidade. O problema é que lá eles quase não têm segurança e nem sempre são respeitados. A lei está muito clara. A gente pode pegar a BR, a gente pode pedalar na rua. Até a lei nem obriga a gente colocar capacete, a gente coloca capacete, coloca luz. Então a nossa parte a gente está fazendo. A gente anda no canto da estrada, no acostamento. Onde a gente está errando. Não estou entendendo qual é o erro que esses ciclistas estão fazendo. Márcia Fernandes é ciclista profissional há 20 anos. Ela também carrega no corpo as marcas de um acidente que sofreu em 2018. Ali na BR-153 eu estava bem no acostamento, no cantinho mesmo. E de repente eu só senti a pancada por trás. Um caminhoneiro bateu no meu ombro e na manete da minha bike foi onde eu perdi o equilíbrio e já fui para o chão. E no momento que eu caí eu pensei que só era um susto, né? Mas tentei levantar e já não consegui. E daí eu esperei um pouquinho para ver se o susto passava, mas o braço só foi inchando, inchando. E quando eu fui para o hospital falaram que tinha quebrado em três locais. E passei por cirurgia, fiquei com sequela no braço também. Os ciclistas esperam que haja mais fiscalização nas estradas e leis que corrijam condutores imprudentes. Em primeiro lugar a gente precisa de um local específico para a nossa modalidade. E em segundo lugar que as câmaras realmente funcionem, não sirva só para multar o cidadão. Uma BR que você paga pedágio, tem que ter sim essas câmaras funcionando para multar um cidadão desse que tira fino. De propósito, sei lá, ele está brigado com a família, com não sei quem, acorda de mau humor. E vai tentar atropelar o atleta que está ali, que está fazendo seus treinamentos, que vai representar seu país, como a gente já teve em quatro jogos olímpicos. Então é o nosso trabalho.